No Instituto Pasteur, eles estudaram e vão fazer duas descobertas importantes. Os anticorpos haviam sido descritos por dois pesquisadores chamados Bomberi e Ketassato. Aqui está o nosso livro de História da Imunologia, que é o livro-texto de História da Imunologia, que é o Silversand, que conta essa história com muito detalhe. E o Erlis vai criar o termo anticorpem. Não sei como é alemão, né? Como é alemão? Sabe o que me chama? Anticorpem, né? Esse barça de maria aí. Imunoglobulinas, que é o anticorpo, que é uma molécula que está banhando o sangue, que está diluída no sangue e que vai ligando e vai conectando nas proteínas, vai fazendo as gerações imunológicas. Também chamadas imunoglobulinas. E o macrófago, que é uma célula grande, capaz de favorecitar células menores e outras partículas, que foi descrita pelo Metriclop. Eu coloquei essas duas coisas aqui para falar o seguinte. O Erlis, ele vai trazer uma ideia de horror autotóxicos. Quer dizer, quando o sistema imunológico, que é um sistema de defesa, que defende o organismo, que defende o organismo contra as bactérias, né? Que as bactérias são perigosas, o mundo é perigoso, né? A gente está sob perigo. As bactérias são os nossos piores inimigos, inimigos microscópicos, não sei o quê. Então, o anticorpo imunológico tem uma poderosa função de destruir essas bactérias e salvar o corpo. Mas ele observou que existiam situações onde esse horror poderia ser autotóxico, sabe? E é quando pode ser destruído pelo próprio sistema imunológico. E que dessa maneira deveria haver um mecanismo de controle dessa história. Um mecanismo que ele começa a sugerir, mas não chega no final da ideia, que seriam cadeias de anticorpos. Então, o anticorpo liga nesse, o outro liga nesse, o outro liga naquele, liga naquele, liga naquele. E dessa forma você mantém a galera organizada. Você mantém a galera. Tem que ter, né? Conexão. Então, tudo. Mas ele não elaborou isso direito, não se deu essa ideia do horror autotóxico. E isso ficou ali como uma contradição. Porque como é que depende o organismo das bactérias e dos vírus e interage com o organismo? E é o horror autotóxico. E o corpo ficou mais complicado. E depois, o metilicórdio, vai observar, no rabo da salamandra, quando a salamandra corta e aí tem a regeneração do rabo e reconstrói o rabo, ele observou que tinha uma célula ali, granpona, que atuava nessas coisas e fazia e tal. E aí ele viu que tinha um papel no desenvolvimento de Brionário. Na construção da cauda da salamandra. Ou seja, no desenvolvimento, na montagem do organismo. Mas também ficou mal entendido. Como é que o sistema de defesa, a hierarquia, vai estar metido com questões do desenvolvimento? Não faz nenhum sentido. É uma coisa que até hoje a imunologia não entendeu. Até hoje a gente acha que o sistema de imunológico serve para defender o organismo. E as bactérias estão nos atacando. E os mosquitos da dengue estão nos atacando. E o vírus está nos atacando. E não é nada disso. E a ideia de...